Como proceder em caso de compra e venda de automóvel? Você comprou, você vai identificar o veículo de quem você comprou, se ele está alianado ou não, e o custo do veículo você vai incorporando, se for financiado, você vai incorporando o valor das parcelas que você vai pagando anualmente. A venda é muito prática, da mesma forma você vai declarar para quem você vendeu e qual foi o valor da venda. Se o valor da venda for superior a R$35 mil, há necessidade de você apurar se houve ganhos de capital ou não. Se houve ganho de capital, esse contribuinte está sujeito a pagar os 15% de imposto de renda.